Porque a fé de vocês só é fé quando tem muita gente vendo Para gritarem juntos Até parece que aquilo se tornou alguma coisa Porque um monte de gente gritou junto a mesma coisa Existe algum tipo de culto que, antropomorficamente falando, piora a Deus? Veja a resposta nessa explanação da palavra dada pelo reverendo Caio Fábio Olha só o que Deus mesmo diz a seguir Depois dessa declaração que o leigo acha que é tudo de bom Mas olha o que Deus diz O que farei de ti, eu Efraim? O que farei de ti, eu ajudar? Porque essa confissão, esse vosso amor É como a nuvem da manhã É como o avalho da madrugada que cedo passa Eu conheço esse papo Conheço essas consagrações de vocês que não dão em nada Conheço essas promessas que não se transformam em vida Conheço essas poesias Olha que canto lindo Vinde, tornemos para o Senhor Porque ele nos despedaçou Mas nos sarará Fez a ferida, mas ele mesmo a ligará Depois de dois dias ele nos revigorará E ao terceiro dia a nós levantará E viveremos diante dele Como ele em pé está Aí eles dizem, ah, o Senhor não aguenta um louvor desse Dizendo que ele é tudo de bom Forçando a ele a vir ao nosso encontro E Deus diz, o que eu vou fazer contigo, Efraim? O que eu vou fazer contigo? Porque tudo isso é mentira O teu amor passa É como um sereno que não existe a luz do dia É seca São como as nuvens da manhã, logo sopradas O teu amor não tem a vigência do nascer do dia Não tem a permanência nem do meio da manhã Vocês não mantêm o compromisso de vocês com a raiz da fé Vocês não têm nenhum compromisso com a raiz da fé O que vocês têm são poesias E vocês pensam que eu me emociono com a poesia de vocês Eu sei até o script Eu me afasto Na expectativa de que vocês reconheçam a sua culpa Se arrependam e se quebrantam E vocês desenvolvem um script de sedução ao divino Se a gente fizer isso, Deus não segura Deus não tolera Deus vem Deus se manifesta E o Senhor Deus diz Eu conheço vocês Efraim, Judá Desculpe a expressão boba Farinha do mesmo saco Eu conheço vocês O amor de vocês é como a nuvem da manhã E como o orvário da madrugada que logo passa Por isso eu os abati Por meio de profetas Pela palavra da minha boca eu matei vocês Os meus juízos serão como os juízos da luz Nada escapará a visão dos meus juízos Porque eu não quero nada disso Eu não quero ensaio Eu não quero escola de samba, gospel Eu não quero culto, música, música, música e música e música Vocês acham que eu como música? Eu amo música Mas a música não pode ser uma mecânica de sedução a mim Eu amo os cultos sinceros e verdadeiros Mas eles precisam ser sinceros E verdadeiros Cheios de arrependimento De quebrantamento De mudança de mente De mudança de vida Mas vocês Vocês só tem um script Vocês sabem falar tudo o que acham que eu quero ouvir E acham que toda vez que repetem a mesma coisa O meu coração se comove Mas o que vocês conseguiram foi fazer o meu coração ficar cínico Embora essa não seja uma palavra para descrever o coração divino Mas no meu antropomorfismo A palavra que eu tenho é essa Cínico É o que vocês Com essa recorrência patética de piedade falsa, hipócrita Produzem em mim cinismo e indiferença Cinismo e indiferença Porque eu não quero nada disso Não quero os cultos Eu quero misericórdia Não quero sacrifícios Dinheiro Você tira do seu pai, da sua mãe Do seu plano de saúde Ou do socorro que deveria ser dado aos pobres e aos necessitados Para dar a mim, em meu nome, na minha caixa Gasofilática Gasofigalática Não Aquilo ali vai para a mão dos que carregam a caixa Porque a caixa tem boca, mas não fala Ela só engole o dinheiro de vocês e não diz nada E ela não é minha Ela é deles Vocês acham que é isso? Que faz com que o meu coração se volte, se volte Para um sacrifício feito mecanicamente Sem coração Cheio de barganha Não Eu não quero nada disso Eu quero a misericórdia De vocês pelo próximo Porque eu não preciso da misericórdia de vocês Vocês é que tem que praticar misericórdia Me amando no próximo Sendo misericordiosos Para as pessoas Que precisem de misericórdia no mundo de vocês Na vida de vocês O que eu quero é que vocês me conheçam Conheçam de verdade Não o ensino do rabino Não uma catequese Não a escola dominical Não uma teologia sistemática Que pretende arrogantemente fazer uma anatomia do divino Do caráter do divino Não Eu quero o conhecimento experiencial De Deus Eu quero que vocês me provem Que vocês orem E vocês vejam a resposta Eu quero que vocês creiam e andem E vocês vejam o mar se abrir Eu quero que vocês tenham a coragem De dizer sol Detente Em Gibeon e Tulu No vale de Ajalon Eu quero ver vocês terem a coragem De olhar para cinco pães e dois peixinhos Darem graças a mim E o afetarem com o amor Que altera partículas subatômicas E faz com que uma quantidade ínfima de material Entre num processo de adesão recíproca Que vão criando De átomos em átomos Moléculas e mais moléculas Até haver uma explosão de comida Nos cestos do milagre E ninguém sabe como Eu quero que vocês simplesmente me conheçam Por crerem Por saberem como eu sou Por me amarem Por me obedecerem Essa é a única vantagem Esse é o único conhecimento Essa é a fé É certeza das coisas que se esperam É convicção de fatos que se não veem É essa a fé Que tem que ser praticada Praticada Com profundidade Com simplicidade Sem ufania Sem depender de comunidades Sem que seja uma performance pública Porque a fé de vocês Só é fé Quando tem muita gente vendo Para gritarem juntos Até parece Que aquilo se tornou alguma coisa Porque um monte de gente gritou junto A mesma coisa Não É entra no teu quarto Que a tua mão direita não sabe O que a esquerda disse E entra Fala com teu pai Fala e crê E não fique ansioso de nada Creia no cuidado dele Creia que ele sabe E tome posse Mas não sem isso Como ele afirma aqui Porque vocês pensam que eu não vejo Como são os caminhos de vocês O que vocês planejam Entre Gilead e Siquem Que aqui para nós Passa a ser apenas uma figura Tirada do ambiente histórico geográfico Para caracterizar um determinado espírito De inimizade Gilead era lugar de culto De adoração Siquem também Mas entre Gilead e Siquem O que havia era um caminho de morte De perigo Como existe nos ambientes da religião Os caminhos Daquilo que mata a fé Mata a alegria Mata a esperança Mata a vontade de amar De servir Por isso a gente tem Uma quantidade tão grande De gente Completamente descrente E os completamente descrentes São aqueles que cresceram Na igreja Você não encontra Grandes ateus Sem história cristã Na infância Na adolescência Na juventude Na primeira juventude 95% 97% Dos ateus Que eu encontro São todos Crentes traumatizados Magoados Com a mentira Com o engano Com a mecanicidade Dos cultos Com o roubo Com o assassínio Com o ódio Com todas essas coisas perversas Que são feitas E hoje fazem com que A segunda maior denominação Cristã do Brasil Sejam a desses chamados Desigrejados Esse aqui É o cenário Que eu usei Para fazer o curso Reconexão 200 aulas De 10 minutos Cada um E eu vou viajando Com você Pego você pela mão Com todo amor e carinho E vou mostrando Desde as narrativas Do Gênesis Atravessando Com consciência E lucidez Toda a experiência Humana Em relação A fé Até chegarmos Em Jesus No evangelho E vermos Como em Jesus A gente alcança Um clímax E aí abre as portas Também da ciência De todas as formas De compreensão Reconexões É multifacetado É para você entender A vida Como você nunca pensou Que entenderia É para reconectar É para você Vem comigo Vem Vai ser bom Vem comigo Vem comigo Vem comigo